Salve, salve rapaziada! Como é que vocês estão? É minha minada novamente! É o seguinte galera, eu vim trazer um vídeo pra vocês falando como tá o andamento da minha classe Como tá o andamento do meu personagem, como que eu tô fazendo Kamekon e deixando de fazer Por que que eu parei de postar vídeo referente até o L2R E eu vou nesse vídeo, vamos fazer, eu vou falar isso e também vou fazer uma coisa que eu tô trabalhando um bom tempo nela E vou tá fazendo em vídeo pra vocês aqui, tá? Então a primeira coisa pessoal, é falando por que eu não posto muito vídeos de Lineage 2 Revolution Primeiro, o conteúdo pro L2 Revolution é muito mais complicado Porque demora semanas, até meses, pra que eu consiga chegar a fazer um objetivo A não ser que eu fique colocando vídeo pra vocês aqui, fazendo 70 combinação Fazendo 100 combinação, entendeu? Porque é só com combinação e evoluindo o personagem que você vai conseguir tá agregando mais e mais no seu personagem Beleza? Então o que eu quero fazer? Sempre quando eu fazer uma coisa diferente, eu quero trazer pra vocês E é o que eu tô fazendo hoje E uma outra coisa também Você que joga L2 Revolution E que é que eu mostre o seu char Mostre se você fazendo pvp Mostre a sua guild fazendo war O que você, entendeu? Pra gente trazer mais conteúdo de L2R Cara, me procura No link da descrição tem o meu whatsapp Pode me procurar A gente troca uma ideia Você manda o vídeo Eu edito E coloco aqui Claro, vídeo que não vai gerar treta, né? Vídeos interessantes Pô, 3x3 Aquele x1 maroto Mostrando o x1 de cada classe Isso vai ser muito legal pra comunidade de L2R Beleza? Eu vou trazer o meu conteúdo no meu tempo Por que que não? O pessoal sabe que eu jogo o Ragnarok Jogo o Black Desert E o L2R Tá? Então a gente tá trazendo cada vez mais jogos aqui pra vocês E mais, sem mais delongas Eu vou fazer uma coisa muito foda Que pra mim é embaçado Primeiro eu vou mostrar pra vocês o meu personagem Tá? Como ele está hoje Como vocês sabem Eu ganhei essa arminha aqui do inscrito Então ela já tá no máximo Já aumentamos o atributo dela Tá chique Tá alegre Tá contente Tá com os status legais Fechei já o... Todo o meu set Coloquei mais 21 Agora eu tô tacando mais 22 no set E fiz o peito O R E vou começar a fazer Depois das quebras de limites Legal? Os meus sets Já vou mostrar pra vocês também Meu primeiro set Que é o PVP Eu já mostrei Meu set mágico Sete mágico fechado Leg content Deixa eu colocar só a botinha Que tá sem a botinha Cadê aqui? Então Pronto Legal Fechou Meu set mágico fechado É... Todo o R aqui também Bonitão O que eu fiz? Eu tirei alguns encantamentos De alguns sets Como você pode ver E passei Para o meu set PVP Porque eu não ia pagar 34 contos Só pra deixar a arma mais 20 Tá ligado? Com meus sets Eu indico a você Se você tem esse set pra fazer isso Pega e faça Beleza? Faça a mudança pro set PVP Usa o set que você vai menos usar Eu decidi o mágico Porque eu tô focando nos equipamentos humanoides Ah... Vamos lá Isso aqui já foi Agora eu vou mostrar pra vocês Meu dark set Que é o draconic Set draconic também Eu tenho tudo pra colocar o R Só não coloquei Porque eu tô dando prioridade justamente Agora pro meu set PVP O próximo é o set elite Meu set elite Tá fechado Fechado Que eu até uso ele pra farmar Já tá todo o R Coloquei no 30 E a minha arma Eu não coloquei ela ainda Quer dizer A minha arma eu já coloquei ela o R E agora eu tô fazendo a evolução dela Tá? Já coloquei minha arma o R Agora eu tô fazendo a evolução dela Legal E o último set Que é o meu set humanoide Vou mostrar pra vocês Meu set humanoide Vamos lá Elmo Peito humanoide SR Tô fazendo a evolução dele Luva humanoide Tô fazendo a evolução Elmo Elmo Tô fazendo a evolução E falta a bota Cadê a bota? Bota A bota Tá aqui pra cima Aqui ó A bota tá aqui Tá fechado Então Eu já fechei todos os sets Agora só falta os sets Os sets Normais E E de chefe De boss Que a gente fala Que eu tô fazendo a junção Também tô montando Sem mais delongas Também Eu fechei meu set E acessório Como todo mundo já fez Eu fechei aqui Essa parte também E E agora que eu vou fazer O que eu tô querendo fazer É um bom tempo Já tamo com 5 minutinhos de jogos Que é Transformar essa belezinha aqui Né? Essa delícia aqui Em O R O R É isso mesmo Cara É um trabalho Do cão Fazer isso aqui Mais conseguimos aí Aí mesmo Falta uma parte ainda É Eu deixei essa uma parte Porque Eu gosto 6 Né véi Eu gosto 6 Aí você vê Aqui na criança Deixa eu ver Se eu tenho tudo pra fazer Não Falta só Falta só Os As sucatas Mas Eu deixei aqui Já o equipamento pronto Aqui ó Cadê Como vocês podem ver Eu tenho mais equipamentos Né? Pra fazer Mas eu vou precisar Só desses equipamentos Aqui só Aí você vê aqui Não é isso aqui O meu jogo tá em inglês É isso que é foda Aqui Tá Aqui Esse E esse Ai meu Deus Cara Quebrei tanto equipamento Tanto equipamento vermelho Meu Deus do céu Véi Te doi meu coração Mas tem que fazer isso Pra evoluir Né? E aqui você recicla Eles E pronto Já temos o suficiente Pra fazer O nosso R Ai meu Deus Cara Você não tem noção Da dificuldade Que é fazer isso aqui Véi Mas eu fiz Por um Objetivo Muito importante Que eu sempre falei Pro pessoal Eu farmo Nos mob humanoide Véi Dificilmente eu vou TKS Nesses locais E... Deixa eu ver Se eu tô fazendo A receita certa Dificilmente eu vou TKS Nesses locais E também Eu vou Se o cara me TKS A chance de eu der Maior dano Vai ser muito Grande Porque não é todo mundo Que fez Que fez Esse equipamento Ai você vem aqui Coloca a criança Aqui Meu Deus do céu Ai você vem aqui E clica E faz Obrigado Senhor Acabei Essa desgraça Meu Pai do céu O bagulho Complicado Mas assim Galera O que eu falo Pra vocês Não desistam Não desistam Só que ponha Objetivos Pra você chegar Por exemplo Eu tinha objetivo Eu quero fazer Minha arma humanoide Minha arma humanoide O que eu vou fazer Não tava fazendo Não tava fazendo Nenhuma combinação De armadura E foquei 100% Do meu Da minha adena Pra fazer As combinações O máximo De combinações De equipamento A com A Pra vir um S Vim de fundo vermelho E fundo azul Juntava esses equipamentos Upava esses equipamentos Tudo E depois Deixava ali Esse SR E depois Quebrava É Quebrava Pra fazer As sucatas E tudo E fui montando Equipamento Beleza E agora Eu nem sei Se eu tenho O suficiente Eu acho Que eu tenho Deixa eu ver Talvez Vamos ver Que eu vou pegar Tudo de arma Eu quero ver Quanto de CP Vai dar Vai dar Essa brincadeirinha Aqui Deixa eu ver Se eu tenho Mais alguma coisa Aqui pra jogar E agora Eu vou Meu próximo foco É Ir para Os equipamentos Os PVPs Eu vou Pro meu equipamento PVP Vou agora Focar em fechar Todos os UR E PVP Aí você vem E joga Aqui a criança Ó Foi para mais 24 Minha arma Tá mais 40 Já quebrei Fiz todas as quebras De limite Também Viu Caramba Não tem nem o Z O suficiente Vamos ver Se eu colocar Só isso aqui Se eu tenho Tenho Vamos ver Quanto de CP Vai aumentar 12k Nossa senhora Obrigado senhor Então é isso galera Tipo Vou trazer para vocês As evoluções Que eu trazei No personagem Isso é fato Que eu pretendo trazer Para vocês E faço convite Para vocês também É Pessoal Se vocês Gravem PVP Da sua classe Grave o O que vocês quiser E manda para mim Vou avaliar o material Se o material for legal Eu vou postar aqui no canal E vou dar os créditos Para vocês Beleza Como o pessoal sabe Eu estou jogando mais de um jogo Isso aí afeta muito A trazer um conteúdo Principalmente do Lineage R Porque não tem muito Que eu trazer Tá ligado Eu vou trazer Eu farmando Para vocês Não tem como Mas se vocês quiser Que eu traga MM Vai fazer 10 20 combinações Mostra para nós Para a gente dar risada Vai tentar fazer Algum encantamento Mostra para nós Vai tentar colocar Mais mais Mostra para nós Se vocês quiser isso Coloca na descrição Que eu vou estar Trazendo para vocês Beleza Então é isso aí Se você gostou desse vídeo Não esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like E me acompanhar Na The Live também Eu faço live Toda terça Quinta E sábado Das 19h30 Às 22h Nos encontramos lá É nóis Beleza E fui Tchau 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 Tchau